Qual o seu nome? Eu sou a Lúcia e nós somos fabricantes de geléias gourmets. Geléia gourmet. Isso, feitas à mão, que é o diferencial. E o que a gente faz para conseguir captar clientes são degustações orientadas. Então, a gente pega o nosso produto e faz harmonizações, dando dicas. Por exemplo, com o queijo brie, que é o rei dos queijos. A gente diz que tem o rei dos queijos, que é muito cremoso, e que as pessoas vão se encantar com a nossa geléia. Só que esse produto é mais caro que a nossa geléia. Só que a gente vai vendendo sonhos. Entendi. Então, vamos lá. Quem é o seu público? Geralmente, mulheres de 25 a 45 anos, porque são as que mais entram em contato pelas mídias e as que nos procuram para fazer compras. E temos também redes de supermercado já. Essa mulher que gosta de geléia gourmet, ela come mais o quê? Ela gosta de queijo, degustação de queijo, de vinhos? Geralmente, elas gostam de fazer aquelas mesas postas, aquelas mesas bonitas, receber amigos, encantar, gostam de fazer receitas e fazer publicações. Existe algum talher especial que ela goste de usar? Qual? Pode falar, pode falar. São facas especiais de corte de queijo. Faca especial de corte de queijo. Sim. Legal. Dá para fazer uma faca dessa na China, pequenininha? Sem dúvida nenhuma. Quanto que ela poderia custar? Não tenho a mínima ideia, mas é uma pesquisa. Será que você consegue fazer uma faca dessa por R$ 2,00, R$ 3,00, em escala? Acredito que até menos. Até menos? Até menos. Hã? Ela trabalha na Tramontina e a Tramontina tem uma faquinha de queijo que é um custo bem baixo. O custo bem baixo é quanto? Quanto que custa? R$ 2,00. É preço de custo ou preço de venda? Preço de custo, R$ 2,00 da Tramontina. Se fazer na China, vai sair R$ 0,50. Não, mas é verdade. Em escala, na China vai sair muito barato. Então, legal. Então, vamos lá. E tem um detalhe muito legal, que no meio disso tudo a gente ensina a montar uma mesa de queijo com charcutaria. Não, show de bola. São frios, não é? Agora, imagina o seguinte. Essa mulher, ela gosta de queijos, então. Legal. E se ela gosta de queijos, ela sabe que existe essa faca para queijos? Algumas sim, outras não. Então, é a oportunidade. É uma coisa que ela não sabe. Então, tem que ser Facebook. Ela não busca isso. Faca para queijo. Ela busca isso? Não sei, acho que não. Provavelmente não. Se há algumas sim, outras não, é uma busca. Então, você vai para o Facebook ou o Instagram. Então, você vai descobrir onde estão essas mulheres que gostam de queijos. O que essa mulher que gosta de queijo... Existe algum perfil no Instagram, no Facebook, que reúna amantes de queijos? Fala do microfone. Tem as pláteres. São pessoas que montam caixas de queijos. Agora está muito em alta isso. Como é que é o nome? Pláteres. Pláteres. Tá. Eu uso muito o hashtag das coisas que a gente gosta, assim, geleia. Por isso que eu descobri esse público, né? Porque atrai uma lista bem grande. As mulheres que gostam de queijo gostam de vinhos? Muito. Legal. Isso, o Mante também. Então, você vai descobrir essas mulheres em dois lugares. Em três lugares. Google, YouTube e Facebook. Em quatro lugares. Instagram também. Então, Facebook. Você vai descobrir todas as páginas, as fanpases, as páginas, né? Que são de vinhos. Eu amo vinhos, amantes do vinho, etc. Deve ter um monte. Você vai descobrir também todos os perfis de Instagram, de influenciadores e de coisas que têm a ver com o vinho. Você pode montar o seu perfil também. Porque você pode montar um perfil de Instagram e só colocar frases de vinhos e rótulos de vinhos. Ok? Você conhece um cara chamado... Traz um outro microfone aqui, por favor. Você conhece um cara chamado Gary Vaynerchuk? Gary V? Não. Não? Não. Vocês têm que conhecer. Esse cara, chamado Gary V, Gary Vaynerchuk. Gary V. Ele é um bielo-russo, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, desde criança. E o pai dele tinha uma loja de vinhos. E ele, lá atrás, no início do e-commerce, ele montou um e-commerce de vinhos. Chamava Wine Library. E ele criou um canal no YouTube chamado Wine Library TV. E ele fez mil episódios. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Três anos e pouquinho. Três anos. Mil episódios. Falando de vinhos. Então, esse cara criou isso. Ou seja, existem muitos canais iguais aos dele. Porque se ele criou, um monte de gente copiou porque deu certo. Ou seja, tem muito canal de vinho que fala sobre vinho no YouTube. Você vai anunciar no YouTube. Você vai anunciar no Instagram para esses perfis. Você pode criar o seu próprio perfil também. Analisando rótulos de vinhos, como ele fez no YouTube. Você pode anunciar para quem curte páginas no Facebook relacionadas a vinhos. E queijos também, mas aí vinho é um mercado maior. E você pode anunciar no Google para quem busca rótulos de vinhos. Então, você vai listar todos os rótulos de vinhos possíveis e imaginários do mundo. E você vai comprar todas essas palavras-chave. E você vai fazer um anúncio no Google. Só que você está falando de vinho. Você está falando de queijo. Acontece que o queijo, a gente também trabalha com queijo. Queijos especiais de grande parte da Europa. Legal. Mas se as mulheres que gostam de queijos gostam de vinhos, tem um overlap grande. Muitas mulheres que gostam de vinhos gostam de queijo. Tem uma interseção grande. Sim, vinhos e espumantes. Vinhos e espumantes. Legal. Então, você vai atrair essa mulher para alguma coisa que tenha a ver com vinho. Porque ela está digitando vinho. Talvez você até possa fazer um anúncio de queijo. Mas, queijos e vinhos. Descubra o melhor queijo que harmoniza com o vinho que você gosta. Já está trazendo ela no anúncio para o assunto de queijos. Ok? Muito bem. E aí você vai fazer exatamente a técnica que eu expliquei lá. Você vai atrair. O mercado de vinhos é muito grande. E está crescendo, não está diminuindo. No mundo, em países que são naturalmente bebedores de vinhos, França e tal, ele é bem maior por cabeça. Tem muito mais litros por cabeça. O Brasil ainda está aumentando a litragem. Não sei como é que fala. Isso. Porque é o consumo per capita. É isso aí. O consumo per capita. Está aumentando. Ou seja, o mercado está crescendo. Ao longo dos próximos anos, você vai ter cada vez mais gente fazendo isso. Então, você faz uma campanha que está em ascendência. E aí você vai atrair essas mulheres para algum lugar que tenha a ver com vinhos e queijos. Que pode ser o seu blog. Analisando. Ou dando uma recompensa. Analisando um rótulo. Alguma coisa assim. Qualquer coisa com relação a queijos e vinhos. Só que, aqui você vai botar o carimbo na mão dessa mulher. E agora você vai achar alguém que gosta de queijos. Porque ela gosta de vinhos e o overlap é grande. Aí você vai começar a colocar o anúncio dessa faquinha já direto. Você pode ir direto para a oferta. Direto. Anúncio da faca. Custando um real. Faca especial para cortar queijos especiais. Um real. Apenas um real. Ou então, de 20 reais por um real. Isso vai atrair. Porque ela já gosta de queijos. Ela vai ver um anúncio. Ela vai ver a figura da faca. Um real. Ela vai falar, nossa, deixa eu ver isso aqui. Ela vai clicar. Ela vai para uma página que, de fato, vai vender a faca. Olha lá, tem a faca. Você vai entregar a faca. Pô, mas vai dar um baita custo de logística. Mas você não vai fazer só a faca. Você vai fazer o seguinte. Você vai vender a faca. Vai ter uma página. Que é o e-commerce da faca. Não é uma plataforma de... Não é uma Vetex. Plataforma de e-commerce. Não é isso? É uma única página de vendas da faca. É uma página. Você gastou 3 reais pela faca. Vai gastar mais uns 5, 7, 10 no frete. E você vai vender a faca por 1 real. E aí o frete a pessoa paga. Você pode até fazer frete para o Brasil inteiro. Frete único. Você bota lá 7 reais de frete único. Ela paga 8 reais. Leva a faca. E mais o frete. É uma faca especial. Única. Que você mandou fazer. E que tem vários benefícios diferentes. Não é só a faca. Que corta, pronto, acabou. Tem que ter alguma coisa diferente. O formato. Tem que... A cor. Ela corta de um lado uma coisa do outro. Ela corta outra coisa. Sei lá. Personalizada também. Personalizada. Sei lá. Tem que ter alguma coisa diferente. Porque ela não vai encontrar essa faca em lugar nenhum. Ela vai falar. Cara, eu quero uma faca dessa. Não. Você não vai encontrar essa faca. Não tem como. É só aqui que você vai encontrar essa faca. É exclusiva. Dessa marca aqui. Só que custa 1 real só. E aí você vai vender. É uma parte de venda. Ela vai clicar. Vai comprar. E acabou. E aí ela vai receber. Simples. Só que agora. Quando ela comprar. Você vai fazer um upsell. Você vende pela internet as geléias? Ainda não. Você poderia vender? Eu posso vender. Você já pode. Eu até conversei com um dos meninos. Os mentores. Que eu tinha um pouco de medo. Que roubassem os dados das pessoas que fossem comprar. Não, gente. Eu tinha esse medo grande. Mas já resolveram isso há muito tempo. Ele me disse isso. Não, isso aí está resolvendo. A gente só tem que entender como é a logística disso. A logística é mais complexa do que os dados. Os dados não têm mais problemas. É porque a gente tem uma demanda muito boa. Por exemplo, eu tenho pessoas de todo o Brasil querendo comprar a geléia. Eles pedem. E eu faço com outro cliente. Você pode vender pela internet. Daí eu poderia vender. Você vai resolver o problema da logística. Isso aí resolve. Você bota lá um departamento que é a de expedição. Simples assim. Bota um gerente que já trabalha com isso em algum e-commerce e ele vai resolver. Isso é simples. Se você tem a demanda e se você tem o produto, é só juntar a demanda com o produto e botar no departamento de expedição. Isso mesmo. E aí você vai fazer a upsell. Então, a pessoa que comprar a faca do queijo, você vai levar para uma outra página, que também é uma página de vendas, mas aí é a venda de um pacote com degustação da geléia. É a degustação online. É um kit. É um kit de, sei lá, 12 geléias. Não sei. E aí você vai convencê-lo o seguinte. Bom, se você está comprando essa faca, você gosta de queijo. Se você gosta de queijo, você tem que experimentar o queijo com a geléia e com o vinho, porque ela gosta de vinho. Porque você pegou esse público, lá do público que gostava de vinho, isso que é um público gigante. E aí você vai vender o kit da geléia, que aí você manda fazer um monte e é o kit, é o kitzinho. E você vai ajustando só o investimento para você ter lucro vendendo o kit, tendo prejuízo vendendo a faca. E aí a tua degustação vai ser em escala nacional, com você controlando a demanda de um público frio gigante, que são amantes de vinhos. Degustação, o que você está dizendo é a dica de harmonização, é isso? Não, degustação. Você não tem a degustação, vários potes de geléia diferentes, por exemplo? Sim. É isso que você vai vender. Isso. Entendeu? Entendi. Você vai vender lá 12 potes, não sei. Para ela experimentar aquela geléia, você vai ter o kit com a faquinha e você vai fazer de upsell. Por quê? Porque ela já vai pagar o frete. Você vai falar o seguinte, já que você já vai pagar o frete, você já vai pagar R$7 no frete? Você pode até perder um pouco de dinheiro, mas você vai ter o kit, você vai ajustar o preço do kit para que você pague o frete também. E aí, já que você vai pagar o frete, por que você não compra a geléia? Leva junto, porque a gente já manda junto já. Você fala, pô, já estou pagando o frete, não vou pagar de novo para comprar a geléia. Pô, legal, vou comprar. E aí você vai ajustando a conversão disso. E você pode fazer um segundo upsell ainda, que é, você gostaria de escolher um desses sabores para você levar um pote maior? Por exemplo, se ela já conheceu os sabores, ela pode comprar ou não, ou você pode vender uma outra coisa também. Entendeu a mecânica? A partir da faquinha. Você desenvolve um funil para colocar um front-end que vai ser o teu kit de degustação das geléias. E uma vez que você tem esse cliente, você consegue se comunicar com ele para vender outras coisas. Ela pode falar, gostei muito da geléia de frutas vermelhas. Ok. Você quer assinar o kit? Todo mês a gente manda para você? Ou então, você quer um pote maior de frutas vermelhas? Por exemplo. Ok? Entendendo a mecânica? Entendi. Palmas! Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00 para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dos dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. E eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro da sua empresa. Eu vou dar um curso sobre as sete alavancas. Eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro da sua empresa.